Eu senti um tesãozinho que veio lá de baixo, veio lá de baixo, ele veio subindo até que chegou no ápice, que dá tesão, dá tesão, tu já pensa, tu já quer sexo, tu já fica, caraca, aquele tesãozinho, vai dando aquele tesãozinho, faz, que incentiva o negócio do sexo, do tesão, entendeu? E da felicidade também, sexo, tesão, felicidade, o negócio que já vem vindo, então você já sente, já dá o que, mamilos já ficam por na pontiaguda, pontiaguda existe essa palavra, já fica o mamilo entumecido, é isso, é sexo, vamos, vamos pro sexo, pra potaria, boca, blá 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 blá, um negócio que é potência de vida, é pau no cu, pau na buceta, é peruxa xota, entendeu? É isso, peruxa, chota, pau, cu, buceta Entendeu? É coisa de sexo É sexo, é sexo, é putaria Então, eu acho, e cachaça também Muita cachaça, é sexo, putaria, cachaça É sexo, putaria, cachaça e pá Quem não dorme, quem não dorme, não faz sexo